Meireles, Meireles para a direita, para os pés do João Pereira, João Pereira dá para a área, a bola já para Moutinho, Moutinho para Ronaldo, quina da área, vai com dois adversários por perto, aumenta de velocidade, linha de fundo, já cruzou, prensado, agarra, largou, gola... Pustiga... GOL por todos nós... GOL... É nosso, é de Portugal, é de Pustiga, mais fácil não podia ser, frangalhada, frangalhada de Corleixan, a perder a bola na zona proibida e Pustiga, mas claro, só teve que empurrar para o Sossego, no Lau Gardars Valour em Reykjavik, está a assomegar o resultado para Portugal, 27 da segunda parte, GOLANDIA 1, PORTUGAL 3... Antena 1, desporto... O Sossego falhou mais fácil e este...